E deve responder por homicídio e ocultação de cadáver a mulher de 24 anos que matou o filho momentos depois do parto. O caso foi em Rio Preto, a suspeita foi presa em flagrante. A tenente da polícia militar, acostumada a enfrentar os mais diferentes tipos de crimes e situações, ficou abalada com a ocorrência de hoje. A gente está preparado para um roubo, um furto, uma briga de marido e mulher. Agora, uma mãe, colocar fim na vida de um filho, uma criança que não tem como se defender, acho que ninguém, ninguém está preparado, não é uma coisa comum e nem pode ser uma coisa comum. Andressa Beijas Molina, de 24 anos, matou o próprio filho assim que ele nasceu. Ninguém na família sabia que ela estava grávida, os vizinhos, os amigos não sabiam que ela estava grávida. Quando ela se viu no trabalho de parto, ela acionou o SAMU. Quando o SAMU chegou, os atendentes escutaram o choro de um bebê. Chamaram por várias vezes e a mulher não atendeu. Por isso, decidiram então acionar a polícia. Nós chegamos na residência, entramos, encontramos a placenta na sala. Aí nós entramos no quarto, ela estava no quarto, sentada na cama. Nós tiramos ela da cama, levantamos a cama e encontramos o bebê morto já embaixo da cama. Em depoimento, a investigada contou que é homossexual e que o filho é fruto de um abuso sexual que ela teria sofrido nove meses atrás. Indagada se ela chegou a registrar uma ocorrência a respeito desse estupro ou se ela comentou com alguém que ela foi estuprada, ela disse que não. Então, em princípio, é uma história que precisa realmente ser checada porque não houve investigação a respeito disso aí. Na casa onde o crime aconteceu, a companheira da investigada disse que não sabia da gravidez de Andressa. Ela falou pra você que estava grávida ou não chegou a falar em momento nenhum? Não falou em momento nenhum. A faca usada para matar o bebê foi apreendida. Andressa foi presa em flagrante. Ela vai ser presa por homicídio simples e por ocultação de cadáver. Ela colocou dentro de um saco de lixo e colocou debaixo da cama, né? Então, em princípio, a intenção dela era de ocultar agora. É a justiça que vai dizer se efetivamente se houve esse crime de ocultação de cadáver também, que é o crime mais leve, inclusive.